Música Para quem achava que ia chegar a 3 horas da manhã Tá e onde é que tá o ônibus Música Música Aquele lá de trás Música Bora ver agora Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... A CIDADE NOVA Já passou! A CIDADE NO BRASIL L ними en el norte Este carro es la llanta Y la llanta hay una llanta en las piedras e aí e aí e aí A Rostura é da Barajica do Dombro. Over there. Over there. Over there.